O Fernandes estava batendo na esposa dele, enquanto ela estava grávida, ele era presidente. Na Colômbia, o Petro, também presidente comunista. Com ligações, com o narcotráfico, tem um plano de desenvolvimento econômico via obrigar investimentos no país. Agora você vai ser obrigado a investir nos grandes projetos do país, que coisa maravilhosa e fantástica. Enquanto isso, aqui no Brasil, o Boulos tá falando, não, gente, agora não sou mais a favor da legalização da maconha, não, poxa. Daqui a pouco ele tá na missa também, né? Vamos lá. E o pessoal vai cair nesse papinho, cara. Aí o Bitcoin desmorreu. Galera, isso aqui vai ser pesado, tá? Só pra avisar. A ex-mulher do Fernandes fugiu do país, saiu da Argentina terça-feira e abriu uma investigação acusando... Fiz uma denúncia que se abriu uma investigação acusando o Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, socialista de esquerda, né? E tudo bem, ele pode. De violência doméstica. Ela saiu do país, obviamente, pra se proteger. Tem um monte de aliados do Fernandes dentro. Vai ter que proteger também o filho dela. É foda isso aí. Mas, assim, teve notícias no Brasil, teve uma certa reviravaltinha ali, mas eu não vi a esquerda assim tão revoltada. Mas é porque o Fernandes é de esquerda, tudo bem. Espalha até corintiano, né? Quem conhece a fala do Lula sabe. Tudo bem. Não vamos ver a esquerda sendo revoltada com isso. E como é que se descobriu que tava acontecendo esse caso aqui? O Fernandes, na verdade, ele tá sendo investigado por um escândalo de corrupção em que ele, durante o governo dele, ele obrigou o governo argentino a contratar seguros de um monte de coisa. E obrigou a ser contratado por uma empresa de seguros de um comparsa dele. E o que esse cara fazia era, na verdade, vender seguros dos outros. Então era só um atravessador. Ele não tava nem realmente fazendo os seguros. Ele só tava intermediando venda dos outros e ganhando a comissão em cima disso. Então o Fernandes tá sendo investigado por isso. E no meio das investigações, de ver no celular deles mensagens e tudo mais, se encontrou as fotos da esposa dele. O que ela fazia era mandar as fotos das agressões dele pra ele pra pedir pra ele parar. Ela tava grávida. Ok? Ela estava grávida. Aconteceu em agosto de 2021, durante a pandemia. E ele fala... Ela fala, todo tempo você me ataca, você me bate. Não tem explicação. Detalhe, a mensagem aqui é uma hora da manhã. Ok? E ele fala pra ela... Ai, eu me sinto mal fisicamente. Tô mal. E tem as fotos dela. E ela fala, ó... Me custa respirar. Por favor, pare. Eu me sinto muito mal. Ela tava pedindo pra ele parar, ó... É, tem uma outra aqui que ela fala, você tá me agredindo há três dias. Por favor, pare. E ele continuava. Então assim, cara, isso aqui é esquerda, tá? Ah, é porque ele tinha o Ministério da Mulher. Foda-se. Quando o Millet fechou o Ministério da Mulher, que indicaram isso. Não, porque ele é favor da violência. Putz, cara, céu desgraçado aqui no Brasil. Agora isso aqui saiu, teve umas notícias. Você viu a esquerda se incomodando? Não viu, né? Isso aqui é o que a esquerda realmente é. O cara faz, ah, Ministério da Mulher, políticas de não sei o que. E chega em casa e bate na mulher grávida. É contra isso aqui que a gente tá lutando. Porque assim, isso aqui não é economia, não é... Isso aqui é sobre caráter. Isso aqui é sobre a ausência de uma espinha moral desses caras que nós estamos lutando contra. Se tem o filho do Lula, tá aí o processo de que bateu na mulher e tudo mais. Aí o Lula vai lá e faz declaração dizendo que se o cara for corintiano, aí ele faz outra declaração lá também, que se fosse qualquer outra pessoa ia ter sido o fim da carreira. Porque ele falou que, ah, não, porque é mulher que tem uma profissão, né? A mulher que não tem uma profissão, etc, tem que ter cuidado que senão vai apanhar em casa. Cara, imagina se eu falo isso, bicho. Imagina se o Zema fala uma dessas. O cara foi acusado. O Zema teve que se explicar de coisa que ele não falou. Imagina se o Zema fala um negócio desse. Então não é só sobre economia, não é só sobre corrupção. É gente que bate na esposa grávida. Isso aqui é o que nós estamos lutando contra. Então assim, cara, se você puder ajudar, nossa vaquinha está no ar. É legal que todo vídeo que eu faço, ela cresceu aqui, né? Ela deu uma crescida significativa, eu acho. Aliás, será que... como é que tá agora? Puta, eu não lembro do número antes. Meu Deus, eu tô meio doente. Eu tô doente há muito tempo, mas enfim. Mas cara, é contra isso que nós estamos lutando. Então assim, ajuda. Dá uma força aqui. Ah, Rafael Pão, eu queria votar em você, mas eu não tô em São Paulo, não vou poder votar em você. Então manda trintão aí, cara. O custo por voto deve ser, esperançosamente, aí alguma coisa ao redor de 15, 20 reais. Você doa 30 pilas, você tá me doando aí 2 votos pra eu ir caçar. Pra eu buscar. Dá ajuda. Porque é contra isso aqui que nós estamos lutando, tá? Em outras notícias, bolos. Inclusive o bolos falou no debate, ah não, porque o Lula acabou com a fome no Brasil. Mentira. Ainda atinge 8,6 milhões de pessoas no Brasil. Recuou, recuou. Mas é maior do que uma década atrás. Insegurança alimentar afeta 27% dos lares. Você vai ver a mídia, inclusive, gente, é abril, tá? Abril de 2024. Vai ver muitos caras saem em cima disso aqui na mídia? Não. Se fosse alguém de direita, né? Mas falando de bolos, foram lá buscar lá atrás nos tweets dele. 2017. Pode falar o que você quiser do Maduro, mas ele foi eleito presidente com 7,5 milhões de votos. E o Temer? Quantos votos ele recebeu? 2017, né? Vale lembrar. O Temer estava presidente depois do impeachment da Dilma. Hipocrisia no Mercosul. Tá bom. Bolos. Você falou isso 7 anos atrás. Quase exatamente, inclusive, né? 5 de agosto. Qual é a sua posição hoje sobre o Maduro? Me apoia isso? Ele fraudou as eleições e está prendendo opositores e torturando opositores. E aí, o que você acha disso? Você concorda? Você discorda? Vai testar de caráter. E tem uma galerinha de esquerda, cara, que fala assim, Ah, não, mas é que ele não tá concorrendo pra ser o prefeito de Caracas. Ele tá concorrendo pra ser o prefeito de São Paulo. Não interessa o que ele acha sobre a Venezuela. Claro que interessa. Você apoia a ditadura, sim ou não. Se fosse você, você faria igual, sim ou não. Isso não é uma pergunta relevante? Se atestar de caráter não é uma coisa relevante, não? Claro, se fosse a direita, obviamente, seria muito relevante. Mas como é a esquerda, aí a galera da esquerda vem com Não, mas é porque não interessa a oposição. A gente tá falando do debate da prefeitura e tudo mais. Aí, aí. E ele... Ontem saiu essa aqui de que ele mudou a posição sobre drogas E falou que ele não defende de legalização. Não, veja bem, cara, mas foi um mal-entendido. 2018, ele falou que era possível legalizar com regulamentação. Agora ele falou, não, 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 pera, não. Veja bem, o que eu tava dizendo. Ele falou, não, eu sou a favor da recuperação. Quem que é contra? Quem que vai fazer essa declaração? Não, eu sou contra a recuperação do usuário de drogas. Acho que tem que ficar lá mesmo. Criar caráter. Movimento da economia. É, mas mudou a posição, tá? Não, veja bem. É só o cara virar candidato a prefeito, que ele tem que ir pra majoritária, que ele começa... Não, ele já esquece. Esquece desse negócio aqui. Não, eu falo, pergunta. Podia perguntar pra ele, Maduro. O Fernandes agrediu a esposa dele, né? E o filho do Lula também tá... Tem uma acusação aí, né? Da ex-parceira dele. De que ele agrediu ela, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você condena isso? Se eles forem... Se eles forem condenados... Não, porque o processo tá aberto, né? Tá bom, mas... Se eles forem condenados, se for provado que eles foram culpados, você vai condenar essas agressões, mesmo eles sendo os correligionários? Sim ou não? Algum jornalista vai perguntar isso pra ele? Não sei. Mas a minha aposta, a minha pergunta, aliás, a minha dúvida, é quando que nós vamos ver essa foto? Quando que nós vamos ver Boulos na missa? Porque vocês sabem que isso vai acontecer, né? Ele lá junto com o que vai... A gente vai ter essa foto aqui de novo. Só que daí vai ser o Boulos com a Marta Suplicy ali do lado, com uma cara de cu, falando... Ah, não, mas a gente sempre foi, né? Porque os ensinamentos de Jesus Cristo são muito importantes. Porque... Ah, tá bom, fala um aí, Lula. Fala aí, um aí, Boulos. Me explica. E também, pra quem está preocupado com Boulos, vale lembrar, a gente vai ter dia 17 de agosto o lançamento da campanha da Marina, que é nossa candidata prefeita pelo novo aqui pra São Paulo. Em breve vai sair o plano de governo, que tá com 200 páginas, é um negócio fantástico. Ficou muito bom. Mas vocês estão todos convidados, dia 17, 14 horas, eu estarei lá. Em outras notícias, o Bitcoin desmorreu. E eu tô falando isso aqui puramente porque eu avisei, é 100% isso. Eu fiz um vídeo lá pra dia 4, 5, né? Explicando que dia 31 teve um aumento de juros do Banco Central japonês, que era totalmente previsível que isso causaria uma queda de preços. Eu já tinha feito vídeos sobre isso lá atrás, né? Já fiz, mostrei vídeos passados que eu fiz, mas, de fato, causou, né? Eu tava falando, gente, mas isso aqui é temporário, né? Porque governos vão continuar sendo irresponsáveis, a inflação vai continuar aí. Porque, assim, seja contra Bitcoin se você acha que políticos vão ser responsáveis com o dinheiro público, com o dinheiro do pagador de impostos, que é roubo, que o imposto é roubo. Não, políticos vão, não, não, eles não vão, mas eles vão resolver a dívida, eles vão parar de imprimir moeda, eles vão parar de abrir déficits gigantescos. Apesar de eles nunca terem feito isso, eu acredito que no futuro políticos vão ser, pô, eles vão perceber que eles estão errados. E começar, eles vão se inspirar no Milley e começar a ser mais responsável. Se você acha isso, porra, shorta Bitcoin. Agora, se você acha que, de fato, o incentivo de políticos é explodir as contas, fazer todo tipo de irresponsabilidade, jogar a conta pra você, é óbvio que aqui ia acontecer isso aqui, né? A gente tava gravando aqui, acho que tava em 52, 53 mil, foi mais ou menos aqui que eu gravei. Fomos a 61, 62, teve uma corrigidinha, mas bom, deu a lógica. E você poderia ter sabido disso. Esse aqui é o painel do Blocktrends, que é uma patrocinadora aqui do canal, que, entre várias coisas, também é uma escola de cripto. Então você vai ter acesso lá embaixo, eu só não vou rolar aqui, porque daí aparece coisas que é o serviço pago, eu vou mostrar o negócio, né? Eu não posso. Mas tem uma porrada de cursos aqui sobre cripto, e aqui, por exemplo, tem um relatório deles mostrando, ó, como é que tá o mapa de ordens, o que que tá acontecendo aqui. Isso aqui eu posso mostrar, não tô me entregando muita coisa não. Vocês tão falando, ó, o que que tá acontecendo hoje, quais são as pressões, como é que tá as ordens, o que que tá acontecendo, será que o sinal pra curto, médio prazo é compra, é venda, o que que a gente deveria fazer? Aqui, o sinal pra médio e longo prazo era compra. Quem comprou, ganhou dinheiro. E você pode ter acesso a essa plataforma por aqui 150 reais por mês. Ah, mas Rafael, pô, tá meio caro, né? Tá bom, não, peraí. Você investe em Bitcoin? Você tem valor? Vamos lá. Se você tivesse aviso sobre essa queda aqui, que você perdeu dinheiro, se você tem Bitcoin, você não operou em cima disso. Se você tivesse aviso aqui, lá no dia 31, de que a gente ia ter uma situação aqui, você não ia ter deixado de perder dinheiro? Se você tivesse o aviso aqui, você não ia ter ganho dinheiro aqui? Faz a conta proporcional ao que você tem. É mais ou menos do que esses 150 reais? Então, encara isso aqui como um seguro. Pô, se você tem Bitcoin, se você não é do perfil de só comprou e esqueceu pra sempre, você fala, ah, eu quero dar uma mexida de vez em quando pra tentar dar uma otimizada, 150 pila por mês, pode valer muito a pena pra você, o link vai estar lá na descrição, ok? Adiante. Colômbia. Isso aqui não tá pegando muitas manchetes no Brasil, porque... Primeiro que o Brasil não liga muito pra exterior, pra começo de conversa, fazer o quê? Eu vejo isso nos meus vídeos mesmo, né? Quando eu falo de outros países, não dá um resultado tão bom, mas enfim. O Petro, presidente da Colômbia, cujo filho foi preso por lavagem de dinheiro e que confessou que tinha dinheiro de narcotráfico dentro da campanha, esse cara lançou um novo plano de desenvolvimento econômico dele. Ele fala no vídeo aqui, depois vocês podem ver, se vocês quiserem falar, inflaciona. Mas o que ele tá falando é que ele vai levar um projeto pro Congresso pra que tenham mais investimentos forçados dos bancos. Não tá claro 100% aqui, pode ser que está claro e eu que não entendi exatamente no espanhol na tradução aqui e tudo mais, também não tô querendo arriscar tanto. Mas não tá claro se ele vai obrigar os bancos a investirem com o que tem do dinheiro deles ou se ele vai forçar os depósitos das pessoas dentro de bancos a serem direcionados para... Mas o fato é, ele vai meter a mão em propriedade privada, vai meter a mão em dinheiro teu de uma forma ou de outra, porque o dinheiro dos bancos no fim das contas é teu. Mas você entendeu que tem uma diferencinha aí, vai? O ponto é, ele vai obrigar, ele quer fazer isso, ele quer um projeto pra obrigar isso a investir em projetos de desenvolvimento da Colômbia. Esse animal comunista, ele não pensa, esquece isso, mas as pessoas que defendem isso, as pessoas que caem nisso aqui, elas parecem que não pensam assim o seguinte, cara, se as pessoas não estão investindo na Colômbia, deve ter um motivo, né? Às vezes a galera fala isso de, ah, mas que banco no Brasil, pô, puta mamata, dá muito dinheiro, puta negocião, eles estão explorando a população. Tá bom, mas se é um puta negócio assim, a culpa é do capitalismo, por que que outros bancos não vêm pra cá? Eles não querem ganhar dinheiro? Não, é porque tem várias restrições de mercado para evitar competição e por isso ganho, bancos, tem no Brasil um retorno sobre o capital deles maior do que em outros países onde você tem um nível de mercado. Então não é um fenômeno de mercado, é um fenômeno de governo. Então você tem que se pensar, mas pera, mas por que que não tá acontecendo o que eu gostaria? Porque pode ser que o mercado inteiro é burro e não percebeu o que eu percebi. Mas em toda probabilidade o burro sou eu. Certo? Então assim, se não estão investindo na Colômbia, talvez seja porque tem um presidente comunista que apoia a Venezuela com dinheiro de narcotráfico na sua campanha. Talvez tenha sido isso. Talvez seja o fato de que ele também fez uma reforma recentemente nas pensões no sistema de aposentadoria que ficou um lixo. Talvez seja pelo fato de que ele trata propriedade privada, investidores, dinheiro, empreendedores, geradores de emprego como criminosos. E aí as pessoas falam não vou botar dinheiro no seu país. Não vou botar dinheiro nisso porque você vive aí falando que tem que fazer com o físico, tem que fazer essas coisas, eu não vou botar dinheiro aí. Esse é o problema. Se você trata, sabe, é básico, gente. Se você trata o cara que gera emprego como o vilão, ele vai embora. E ainda assim, ele tem esse projeto de investimentos forçados. Ok? É... Inversiones forçosas. E ele falou, se a gente combinar investimentos forçados com uma lei de financiamento organizada ao redor da transação para uma economia produtiva, e ele fala também de economia verde, descarbonização. Então nós vamos fazer a descarbonização da Colômbia. Se a Alemanha, a Alemanha resolveu assim, não, vamos tentar fazer uma limpeza na energia. Deu errado. Se a Alemanha não consegue fazer, você acha que esse comunista imbecil vai conseguir? Vamos fazer uma descarbonização. Fantástico. E também vamos fazer investimento forçado com uma lei ao redor da transição para uma economia produtiva, onde vai ter a possibilidade da reativação econômica do meu... Enquanto isso, o pessoal cai no papinho do Boulos. Boulos sempre teve abraçado com esses lixos humanos aqui. Sempre teve abraçado com esse pessoal aqui. Aí agora o pessoal acha... Não, não, escuta. Só porque ele tem um histórico de invasão. Defende isso. Tem foto com uma porrada de ditador. Tá em partido que defende ditador. E esses caras estão agora fazendo suas políticas? Não quer dizer que não. O Boulos é, pô. O Boulos é bolinho, amor, carinho. Ele vai ter secretaria do amor? Poxa, a pessoa cai nessas bobeiras. Agora sim. Se você quiser também fugir disso, você tá preocupado assim, pô, será que isso pode acontecer no Brasil? Imagina isso, cara. A gente teve Eike Batista, a gente teve os irmãos Batista, a gente teve os irmãos... As caras da JTF, a gente teve o Debrecht, mas... Mas cara, mas nem a Dilma falou assim, não, mas vamos forçar o brasileiro a investir nisso. Você pode argumentar, na verdade, tecnicamente até corretamente, que ao fazer juros subsidiados do BNDES pra emprestar pra isso, ela estava obrigando você a investir nisso indiretamente via impostos e inflação. Tá, mas vocês entendem que isso aqui é um step-up maior, né? Se você tá preocupado com o Brasil virar isso aqui, até porque o Lula agora tá com dificuldade de encontrar dinheiro pra fazer obras megalomaníacas e tudo mais. Agora, se você tá com medo disso que tá acontecendo na Colômbia acontecer aqui no Brasil, e, olha, sei lá, eu não duvido de nada. É até curioso que assim, a Dilma, no ápice da maluquice ali, não obrigou isso. Se bem que você pode até argumentar isso, tecnicamente você estaria certo, que ao fazer o BNDES com o juros subsidiado, etc, o Lula, o PT e a Dilma obrigaram a gente a investir em JBS, a investir em Ike Batista, a investir em Odebrecht, em OAS e tudo mais. Mas sim, a ponto de obrigar o investimento direto, assim, é um ponto novo que eles estão chegando. Mas se você tá preocupado do Brasil chegar nisso e você quer se proteger, nós na SET estamos aqui pra te ajudar. A gente tem serviços de abertura de contas, a gente tem, a gente pode te ajudar a encontrar empregos em outros países também, se você quiser sair no Brasil, a gente consegue te ajudar a fazer toda a estruturação de como você pode se proteger melhor, então não só abre uma conta aqui e tudo mais, onde você pode colocar uma empresa, onde você pode fazer a conta, como é que fica melhor isso tributariamente, como que você pode se proteger usando várias jurisdições e a gente também tem a nossa consultoria onde a gente vai ver a tua vida, ver tudo que você faz, todas as possibilidades ali e te dar várias opções diferentes de países. Que, ultimamente, Paraguai está muito atrativo, é verdade, ok, Uruguai também tá muito atrativo, mas a gente também cobre vários países diferentes que podem te ajudar a ter uma proteção do seu patrimônio, a ter uma proteção dos seus investimentos caso comunistas resolvam botar a pata nisso aqui. Se não estiver botando a pata na mulher também. Inclusive, a gente baixou o preço agora da chamada introdutória, que é a primeira chamada introdutória, claro, pra tirar umas dúvidas, pra entender melhor o que tá acontecendo ali, era 150 dólares, a gente baixou pra 125, porque o dólar subiu, então pra ficar mais fácil pra vocês. É uma chamada onde vocês podem tirar suas dúvidas principais, entender o que vai acontecer, entender o que faz mais sentido pra vocês, a nossa equipe também tem uma conversa mais séria com vocês, entender o que tá acontecendo, e depois esse preço da introdutória, você pode deduzir da consultoria, você pode deduzir de outras coisas, então, se você resolver seguir em frente, na prática, fica de graça pra você. E a gente tem vários outros produtos aqui também, se você estiver interessado, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.